Cadê o Emílio? Cadê o Emílio? Eu completamente danificada depois de um tombo hoje. É muita cana, né amiga? Bebe, bebe em casa e cai em casa. Eu não sei o que aconteceu, de manhã cedo, nossa senhora, tomei um tombo. Mas enfim, vamos lá. A Lenhover, maravilhosa, daqui a pouco saindo aqui, ainda hoje, no pânico, pra quem participou do circuito ligado, o breakup. Boa! Vou falar o seguinte, ah, mas assim, podemos falar agora? Agora podemos, né? Agora? É difícil, é difícil. Atenção! Trazer, é muito importante, então é difícil. Tem que pagar a segurança, pagar tudo. Quem me vai chamar? Eu. Então bola, capricha! Soninha! Recebendo a sua nação, a gente se torneceu. Soninha! É tão difícil! Ah, você tá numa excitação, calma bicha. É tão difícil, eu quase nunca vi no pânico, primeira vez na história. Primeira vez dessa semana. Você já ouviu falar nesse programa, Soninha? Ó, que casarém. Já, já, minha filha comentou comigo alguma coisa, assim, credo mãe, você viu o que tem no rádio hoje em dia? Credo! Credo! Credo é fogo, meu irmão. Bom, vamos aproveitando, antes de mais nada, a presença da Soninha aqui, que teve aquela polêmica toda, aquela coisa toda. Que polêmica? Do que você tá falando? É, então, mas já que... Da FIFA. Já que é polêmica... Palmeiras? Tô desde verão? Não, desde verão. Não, é polêmica. Porque onde é que já se viu um time perder de sete gols? Já que, hein, Soninha, já que teve aquela polêmica toda, nós vamos falar sobre o quê? Sobre futebol. Já que é o que você mais entende, porque aquele assunto já, né, desgastou, todo mundo já falou, já acertou, já tinha que falar com o terceirado. Futebol é cultura, né? Soninha, o que você achou da entrada, finalmente, da seleção brasileira na Copa do Mundo? Ufa! Ufa! Mandou bem, precisa falar mais nada. Não, eu te amandei aqui, ufa! Eu nunca achei que, tipo, se o Brasil ficasse fora da Copa, a gente ia resolver todos os problemas, achando que não. Olha, melhor o Brasil ficar fora da Copa, porque aí vão organizar o calendário, vão trocar os cartolas, coisa nenhuma, cara. A gente já chegou no fundo do poço e nada foi resolvido. E eu quero ver a Copa com o Brasil jogando. Então, mesmo naquela situação, eu torcia pro Brasil estar lá, ainda bem que chegou, eu sempre achei que ia. Falei, pô, meu, 18 rodadas, mais arrepescagem, não é possível que fique fora. Mas você não acha que merecia um castigo, não? Porque tava ruim, Soninha. Ah, e não era só um castigo pra seleção, né? Não, eu sei, o povo ia sofrer muito, mas... Não tinha uma vantagem, tinha uma vantagem, talvez a única mesmo do Brasil ficar fora da Copa, que era atacar um certo monopólio de direitos de transmissão. Aí também. Alguém ia ficar com um mico violento na mão. Nossa, imagine, velho. Qual que é o melhor jogador de futebol hoje, o jogador brasileiro, na tua opinião? Ah, não sei se dá pra dizer que tem um acima de todos, assim, o Romário é excepcional, é fenomenal, um absurdo, o domínio que ele tem de bola e tal, mas é, tem aqueles problemas físicos, é, a mão na coxa, aquela história, mas quando ele tá inteiro, ele faz, ele tem um domínio de bola, uma noção de posicionamento, uma coisa absurda, assim. Tipo, é, os caras falam assim, ah, mas do jeito que ele tava sozinho, aquele gol até eu marcava. Bem, como é que ele foi parar ali sozinho, o Romário, que é super marcado, entendeu? Então ele é fenomenal. Mas hoje em dia, eu gosto muito do Luizão. Eu... O quê? Eu gosto. Ah, sua amiga. O nosso ex-ruizão, lembra? Nossa, Luizão. Bem, eu gosto dele hoje em dia pra caramba. E o Rivaldo, você não acha que ele dá umas amareladas? Rivaldo deu um soco na cara do tiozinhozinho. Eu acho... É, mas dizem, dizem eles lá, né, do Barcelona, que ele apanhou primeiro, revidou, o juiz, tanto que o juiz na hora só deu amarelo pra cada um. Nem expulsou nenhum deles, e agora vem essa punição exemplar, assim. É, o Rivaldo, na seleção brasileira, é engraçado. As pessoas acham que ele é muito mascarado, que ele é muito, sei lá, autoconfiante. O que é o mundo quer? É, mas eu acho que ele, eu acho que de repente tá mais pra amarelado que pra máscara, assim. Eu acho que é muita pressão em cima dele, mesmo quando o time inteiro tá péssimo, o Rivaldo é o Cristo, né? Ninguém jogou bem, ninguém jogou bem. Mas aí, não, mas o Rivaldo afundou o time. E tem um erro mesmo dos próprios treinadores, que assim, se o Rivaldo não tá bem, que sai o Rivaldo, até o Romário. Às vezes o Romário fica lá até o fim do jogo, porque... A Mauleta vai ter peito de tirar o Rivaldo. Não, mas tinha que ter, tinha que ter, assim, até taticamente, às vezes, precisava de alguém pra uma outra função ali no meio de campo, falta alguém pela direita. Quem tá mal, o Rivaldo. Tira o Rivaldo e entra o jogador pelo outro lado, né? Tá vendo? Batendo um bolão com a gente, o Soninha, vamos ver, vamos pra ouvinte? Vamos. Não, primeiro, primeiro bloco não tem ouvinte. Ah, não tem? É só nós, porque nós temos exclusividade. Sim, senhor, sim, senhor. Você tem vontade de voltar pra gente vir? Peraí, o pessoal todo tem que fazer pra gente. Não é Mariana Show. Gira, vamos tirar a garrafa aqui. Vai, vira, vira. Ceará, vai. Essa era a minha pergunta, porque ela olhou na pauta. A pauta tá aqui? Então, eu queria saber... Eu posso fazer as perguntas pra mim também. A pauta tá aqui? A pauta. Não, vou fazer outra pergunta. Qual o tipo de programa que você tem vontade de apresentar? Já fez quase tudo, já, né? É. O que você tem vontade de fazer na televisão que você ainda não fez? Ah, na verdade, eu não penso em apresentar um programa, em ter um programa que eu apresente. Assim, eu adoraria fazer reportagem, documentário. Por exemplo, alguma coisa como um Globo Repórter. Vou falar Globo Repórter porque é mais fácil das pessoas conhecerem e saberem o que é. Na selva. É Globo Rural. É Globo Rural demais. É bacana. A cultura tem o Caminhos e Parcerias, que é bárbaro. Que é, meu, se mandar lá pro Vale do Jequitinhonha e fazer uma reportagem, sabe? Com o cara lá, como vive, como ele trabalha. É. Por exemplo, se você tivesse que entrevistar essa coisa nojenta do mendigo, por exemplo, que já está aqui no estúdio e eu vou te falar uma coisa, tá? Por exemplo, o que você está fazendo aqui, mendigo? É o meu bar de bar do programa. Se você não sabe, eu sou integrante. E você conhece a Soninha? Você conhece a Soninha? Conheço a Soninha. Já veio aqui uma vez? Já me deu dois real, hoje vai me dar três? Terrimou. Tem um monte de papelão lá embaixo. É tudo meu, deixa lá que depois eu vou vender. Dez centavos, dez centavos, dez centavos o quilo. Vivendo e aprendendo. É, pelo bem do meio ambiente. É isso aí. E vamos lá. O que mais comentou hoje na televisão é a casa dos artistas, né? Eu queria saber se você fosse voltada pra próxima casa dos artistas, se você iria pra ganhar 300 pilas até a final, 45 dias. Mas não é garantido que você vai pra final, né? É, mas pode ir, porque ela é uma mulher inteligente, ela já tá observando a primeira. Olha... O que você acha? É... Acho que ia depender dos outros convidados, assim. Não é nem pela grana, né? Porque como vocês disseram, não é garantido. Se bem que tem um belo cachê só pra participar. Mas eu... Não é só pra participar, pra expor sua intimidade pro Brasil inteiro, né? Ah, mas não é intimidade. Tem um jabazinho, né? Não é intimidade, é um teatro, assim. Aquilo é a vida real. Na boa, aquilo é a vida real. Não é. Não é a intimidade de ninguém. Mas você ter paciência? Mas as pessoas mostram sua personalidade ali, seus humores, seus facetas. Mais ou menos, também escolhem o que elas vão mostrar, né? Assim, cada um também veste lá o seu personagem, o que acha mais legal. Agora, paciência. A paciência a gente tem o tempo todo. Trabalho é trabalho, né? É, mas pra 45 dias numa casa com um monte de pelego não deve ser fácil, não, hein? Correndo, não manda o banco. Então, em vez de você ir pra praia, passa um fim de semana com a galera, você quer matar o cara, né? Não, claro que tem coisas mais úteis pra fazer em 45 dias, né? Mas, assim, pra mim seria um trabalho, não sei. Sei lá, alguém lá pensou em me convidar pra casa dos batistas? Fiz que fosse casa dos budistas. Aí é fácil, aí vou ficar três anos. Aí com a Soninha tranquila, né? Vou ficar três anos, é uma boa. Aliás, esse é o nosso ponto em comum, né? Nós somos budistas, né? Temos paciência, né, Soninha? É. É, sou budista, mas comunguei. Comungou. É, já vai. É verdade. Ó, você quis. Você não precisa de sarro, não, bicho. A Soninha tá aqui no pânico e daqui a pouco tem a participação do ouvinte. Viu, bola? Eu vou colocar o vídeo, sim, pra falar com a Soninha. A gente vai pra música. Daqui a pouco a gente volta. É o pânico aqui na área. Tamo de rock. Cadê a música? Tá vendo? Tem que apertar um botão aí, né? Não, não é que ela começa... Tem aquele suspense do início, sabe? Ah, é verdade. É, já não começa essa porrada. Não, é lógico, pra causar um suspense. E daqui a pouco a Land Rover aqui do circuito ligado Break Up com várias engenhocas, né? A pessoa aí mostrando como recarrega energia e hoje, ainda hoje aqui no pânico, saindo o resultado desse circuito ligado Break Up. Muito bem. Soninha aqui na área do pânico. Que beleza. Colinha, vamos ou não para o vídeo agora? Tô pensando até agora se eu ia pra casa dos artistas. Até agora você não... Deixa eu pensar, 20 mil reais pra ficar 45 dias meditando... Pode ser que você ganhe 300. Ah, hein? Eu ia, hein? Soninha, na boa, 20 milzinhos. Será que o pessoal dos meus outros empregos ia compreender? Ah, você ficava só meditando e ó, que você dane o resto. E eu mando a coluna por lá mesmo, né? Pode ser, pode ser, ué. Ó, tô pensando... Deixa um fax pra você lá. 60 mil reais. Soninha, vale a pena. Vale a pena. Fácil, fácil. Se depender de mim, você já está convidado. Você iria, Tininha. Tininha, você iria. Eu ia, eu ia, não dá pra falar aqui. Ah, você atiria a voz e já falava mais divertido. Foi você, pronto, a gente fala meditando na boa. A gente leva uns livros, é, leva lá a meditação. Fica trocando uma ideia, conversando, pegando o solzinho também. Tem piscina. É, leva um bloco, um bloco de desenho, uma caixa de lápis de cor. É um canto de carpa. Dominó. Dominó, pode jogar, pega vareta. Pega vareta, pega vareta é legal. Taco. Dá pra jogar gato vareta, eu sou um louco. Não, porque eu chego aqui. Eu não entendo, porque eu falo, pô, o Bola gostava de brincar de pega vareta. Ele começa a ir da minha cara. Não, você ainda gosta. Mas é legal brincar de pega vareta. Eu não curto, essa coisa é uma coisa pro couve. Inclusive, eles voltaram a... Vamos lá, 0800-111-109, alô. Alô. Oi, pânico. É o Hugo de Pirassununga. Oi, Hugo de Pirassununga. Soninha aqui na área, quer fazer uma pergunta pra ela? Eu queria saber, você tá no lugar da Mariana? Isso, tá no lugar da Mariana. Peraí, eu tô na cadeira dela e ela tá na minha. Isso mesmo. E eu queria saber se você geme igual a ela, quando ela gemia aí. Boa, ela tem que gemer, Soninha. Tem que gemer, Soninha. Eu não tomava aquela chicotada. Ah, eu não ouvi. Ela tá no lugar da Mariana, porque a Mariana gemia. Aham. Assim, tomava uma chicotada e... E ela dava uma gemidinha. Vocês vão fazer ela gemer aí ou não? A Soninha? Você que vai, Soninha? Vai mostrar um técnico? Se tivesse um chicote aqui, eu não gemeria. A gente chicoteia. O problema é que não tem o chicote. Nem que tivesse. Nem que tivesse. Soninha não vai gemer. Exatamente. Não vai dar esse burro. Mas o mendigo anda bem ela gemer. Oi? O mendigo faz ela gemer. Não, o mendigo foi no banheiro e entrou no estúdio até agora. Alô, pânico? Oi. Oi. Tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia. E quem você é? Eu sou o Sérgio. Sérgio de onde? Taubaté, São Paulo. Ô, Taubaté. E aí? Que Soninha tá aqui na área? Soninha, tem jeito de pedir uma música? Como é que é? É, pra mim? É. Não sei o que mando no departamento música. Não, não quer que você cante, eu acho. É, se você quer correr esse risco. Você quer pedir uma música pra Soninha? Nada. Você é bonita ou é feia? Como é que é? A Soninha? É. Ela é bonita? Você não vê TV, você não lê revista, você não... Não, eu lê revista, assim, com certeza. Olha, às vezes eu me acho bonita. Às vezes eu acho, às vezes não. Eu acho bem bonita. Ela é bonita? É bem bonita. É uma gachinha. Ó, mas é bonito e gostoso, então tá tudo certo. Então vai, Carpica Fé e faz pergunta legal. Vai, Carpica Fé. Agora vai, agora vai, hein? Alô? Tina? Sim? Boa tarde, tudo bem? Eduardo, de Ribeirão Preto. Eduardo, eu confio no seu taco e eu sei que a sua participação vai ser brilhante. Ô! Maravilha. O pessoal daí já me conhece e sabe que eu não vou negar fogo. Primeiro lugar em Rede Nacional, Vera, eu te amo. Tô devendo isso faz tempo. Quem? Vera, Vera. Vera, Vera, Vera. Tina, vai, limite. Olha, vai ficar grosso. Não, não é assim. Você tem pergunta pra Soninha ou não tem? Eu tô chateado desde que você foi o DMTV. Não, a gente quer saber. Ah, tá, Soninha. Eu vou te falar, Tina. Mas que coisa. Eu tô chateado desde que ela foi o DMTV, eu acho que ela se enquadra muito bem ali. Apesar dela ter nível, né? Mas eu queria saber agora o que ela tem de concreto, o que ela vai fazer, o que está no esquema aí. Olha, eu vou continuar na ESPN Brasil, né? Eu trabalho lá também, sou comentarista, apresento uns programas lá. Eu tenho uma coluna na América Online e tenho uma coluna na Folha de São Paulo. Na verdade, já não era certo eu trabalhar tanto quanto eu trabalhava. Não funciona muito bem trabalhar em quatro empregos, ter filho, querer dormir de vez em quando. Não tava pra conciliar isso tudo. Então, mas como eu gostava muito de todos eles, eu dava um jeito de me matar de trabalhar e pronto. Mas como a cultura me excluiu, então eu vou continuar só com os trabalhos que eu já tinha e vou tentar fazer mais trabalho voluntário, que eu tinha parado de fazer. É a parte social, né? Que você sempre teve... É, se eu ia uma vez por semana lá na favela de Heliópolis, parei de ir porque não conseguia mais. Vou voltar a trabalhar lá com a molecada. Então, eu vou ficar no que eu já tava antes. Não vou procurar mais nada, não. Legal. Sua pergunta foi boa, viu? Aproveita a colabora com o Benigo aí, que ele tá precisando, coitado. Beijo pra você. Vamos lá. Falou, Tina. Fala. Tchau, tchau. Fala, Ceará. Não, é o... Ceará, Ceará, não parece, mas é só muda a cabeça, né? Tem uma goelada. Eu tava conversando aqui nos bastidores do programa, enquanto foi pro comercial, e a Soninha falou que eu perguntei a respeito da Vespa dela. Ela disse que fundiu o motor porque ela esqueceu de trocar o óleo. Sei, senhor. Ela troca de ano em ano. É coisa de mulher, esquecer de trocar o óleo de carro, de moto. Então, Soninha, se você aceitar o convite, na próxima casa do artista, eu te dou uma moto nova. Se quer? Não pode ser um motor novo pra minha Vespa 86. Não, aí só o motor de geladeira pra adaptar. Vespa, é tão seguro andar de Vespa, é tão legal, eu prefiro. Você quer um motor novo? É, acho que vai ter de ser. Eu espero que não tenha fundido o motor. E não fui eu que esqueci de trocar de óleo, não. A minha Vespa tava emprestada. E quando eu peguei, eu vi que o óleo tava muito baixo, só que eu tinha que vir correndo pro programa da Ione na Gazeta. Faz a Ione pagar. E aí quando eu cheguei lá, o motor pifou. Faz a Ione pagar, ué. Faz muito tempo que você não troca o óleo. Dá Vespa, eu tô falando. Para de baixaria. Dá Vespa, dá Vespa. É, sabe aquele cara que tem posto lá atrás? Sim. Na sua casa? Aqui pertinho. Então, toda vez que eu abasteço a Vespa, eu troco o óleo. Aí, boa. Aí, boa. Deixa eu fazer uma pergunta pra Soninha. Tomou bonito. Fala, bora. Que tá na pauta, não sei se é verídico ou não, mas eu quero saber se é verdade que você vai escrever um livro falando sobre ser mãe adolescente, como é ser mãe adolescente, essas 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 essas... É, sabe que eu pensei nisso? Porque já me convidaram muitas vezes pra falar sobre isso em escola, palestra. Você foi mãe com quantos anos, Soninha? Com 16. E eu só pensei em escrever porque eu acho que pode ser útil. Pô, bem útil. Pra muita gente. né, pras mães das filhas que por um acaso engravidam, né, como lidar com isso. Mas vai rolar ou tá no projeto ainda? Ó, se eu continuasse trabalhando em quatro lugares, não seria possível de jeito nenhum. Mas agora dá pra pensar mais seriamente nisso. Ó, bacana. Soninha tá aqui então e daqui a pouco a gente volta com mais Soninha aqui no Pânico, Soninha. Pânico, de volta, de volta com Soninha aqui. Daqui a pouco o Bolex e a Land Rover. Opa, vamos sortear. Verdade, verdade. Hum, bacana, hein? Sortear não escolher, né, a bagacinha. É, exatamente. Mais criativo. Na nossa, Ana Paula, tivemos uma equipe julgadora, é isso? Uma comissão. Uma comissão. Uma comissão julgadora aqui pra descobrir qual foi a melhor ideia pra recargar a energia. Mais criativa, mais bacana. E é uma Land Rover recheada de prêmios. É um break-up, viu? Rádicas. Seguinte, tá chegando e-mail aqui pra Soninha, viu, Soninha? Então, olha, Marcelo Mix, ele quer saber se tem algum site seu onde possa entrar, porque eu acho a Soninha maravilhosa, inteligente, humana. Rapaz, ela é casada, rapaz. Meu amor. Então, eu tenho uma área na América Online, mas é só pra quem é assinante da América Online. Quer dizer, quem navega já no sistema da OL, que é um sistema diferente. Então, é só colocar lá como palavra-chave Soninha que... Ai, virei todo o microfone. Que chega lá na minha área. Olha, agora, quando eu tava na MTV, o pessoal fez um site pra mim, muito legal, tipo, espectadores da MTV, assim, que era www.vjsoninha.cjb.net. E eu escrevi um diário pra eles, mandei umas fotos, e isso era no tempo da MTV, ele tá parado, assim, não tem nenhuma atualização, mas tem algumas coisas lá. Agora, se botar um Soninha numa busca qualquer, entrar num site de busca e colocar Soninha, aí tem entrevista, bate-papo, foto. Você não pensa em fazer um site teu, Soninha? Legal, bacana. Ah, como eu tenho essa área na América Online, eu já escrevo muita coisa pra eles, né? Então, não penso em fazer nada mais do que isso. Bola, ela não tem a tua vida que não faz nada depois do podcast? Eu não faço nada, eu não tenho nem site, querida. Ela trabalha em vários lugares. Pelo menos eu não fico bebendo a noite e caindo em casa, né? Tá? Soninha, você já acordou assim cedo, achando a vida maravilhosa, tomou um tombo do nada? Tomou uma garrafa de uísque, caiu? Não me lembro de ter caído assim de manhã, não. Já tomei vários tombos, mas de manhã... Você é direta pra mim? Não, 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 é porque eu não bebo e eu tomei essa tombaça hoje de manhã, tô toda ralada. Mariana. Soninha, qual jogador que você gostaria de bater uma bolinha? É, que bolinha? Uma bolinha. E tipo de bolinha. Uma bolinha de futebol. Ah, sabe como é que é a polêmica? Jogou uma pelada. A gente fica a esclarecer bem os termos. Vamos deixar tudo muito claro. É, jogar uma pelada. Como assim jogar uma pelada? Não, peraí. Jogar um fute, jogar um fute. Um fute, ah, com quem gostaria de jogar um fute? É, com o Alex, nosso ex-querido Meia. Fute, saudade. É, o povo queria que ele saísse. O time tá uma draga, né? Pois é, o garoto é bom, o garoto é bom demais. Estamos falando de futebol, o que você achou do Brasil? Você é cabeça de chave, hein, Soninha? Ah, a Alemanha também foi. Não tem jeito, né? A Alemanha passou na repescagem, cara. A Inglaterra ficou assim. A Inglaterra foi campeã do mundo, ficou acima da Alemanha na repescagem e ficou abaixo do México na classificação pra ser cabeça de chave. Como assim? E o escolar disse que tem medo de pegar Portugal, é isso? Bom, tem motivos pra isso, porque Portugal tem tudo pra ser uma das sensações, assim, da Copa. Em outros anos a gente já teve Romênia, Bulgária, uns times sem tradição arrasando. Eu acho que Portugal tem tudo pra ser, no mínimo, terceiro. Claro que aquelas ricas acontecem. Mas, sinceramente, acho melhor você pegar um time forte logo na primeira fase, porque passam dois, do que nas fases eliminatórias, né? Quando você já sai fora. E o Brasil caiu no Husky, né? Como é que é? Demorou, né, pra ganhar no Husky. O Brasil caiu aonde? No Husky. Ranking. No Husky. Aí caiu no Husky. Pra Argentina. Você acha que os campeonatos no Brasil tinham que ser ponto corrido, como são na Europa, assim? Você acha que... Lógico, e como alguns são no Brasil. Tipo, campeonato carioca tem essa fórmula há um tempão, quer dizer, turno e retorno. Então, é legal porque você tem a primeira... Porque se for só pontos corridos, rola que na metade do campeonato você já vê que um time não tem a menor chance de nada, e não tem a grande final. Mas como é no Rio, turno e retorno, ou como é o argentino, né? Então, você compete todo mundo lá, pá, chegou o primeiro lugar. Aí tem a segunda fase, faz todos os jogos de volta e tem outro vencedor. E aí pega esses dois vencedores e faz uma final, acho justo. Mas acha que tem aquele papo de Taça Guanabara, Taça Copacabana, que tem 50 Taças distribuindo? Ah, mas no fim a Taça Guanabara, que é só o primeiro turno, tem mais charme do que a Taça Rio, né? Olha o que é grave. O cara que é o primeiro turno que vai, aí beleza, Taça Guanabara. É o segundo turno, os negros... É engraçado isso no Rio, mas acho que não precisava ter uma taça para o primeiro turno, não. Também acho que não, mas no finalzão é um que... Um prêmio, é. Ah, e vamos para o ouvinte aqui, vamos lá, vamos lá, 0800-111-109, alô. Nossa, eu tomei um. Ligou na cara. Alô. A carcaça. É tu. Oi. Tudo bom? Tudo bom, quem tá falando? Aqui é o Rodrigo de Piracicaba. Rodrigo de Piracicaba. A gente tá aqui com a Soninha, falando também sobre futebol. É, esse papo de futebol aí, não sei. A Soninha é uma pessoa tão inteligente, vamos mudar esse papo aí, gente. Ah, mas eu... Aproveitar um pouquinho mais a Soninha, pelo menos nessa rádio, que de repente não tem inteligente aí, que parece em rádio. Tamo aí com a Soninha e faz umas perguntas decentes. Não vai, ó. Porque eu vou falar, viu, Borla? Eu vou te enxergar na sua cara, porque não tem mãe do cara, borra. Não, não, não. É isso mesmo. Não, não, chamando a gente de burrão. Chamando a gente de burrão. Tá pior que a Emília, o Sinadeus me livre. Alô. Oi. Oi? A Soninha? Não, a Soninha? Eu tô aqui. Oi, Soninha, tudo bom? Tudo bem? O que é você? É o Márcio de Canoas, Rio Grande do Sul. Uau! Tudo bom? Beleza. Tudo beleza por aqui. Soninha, pra tudo assim, ó, só meus parabéns pra ti. Teu nome tá repercutindo muito bem por aqui. Pichação, dá pra se ver por tudo que é lugar. Aham. Tá? E o teu sucesso chegou até aqui muito rápido. Nossa, que legal, cara. Espero que... Acho que isso é sinal que as pessoas entenderam o que eu falei e por que que eu quis dizer, né? Porque muita gente entendeu tudo errado e acho que o pessoal, então, tá pelo menos entendendo qual que é a discussão, né? Legal. Claro, te olha, achei maravilhoso o pessoal aqui entender, o Brasil inteiro entender qual é a sua mensagem, né, assim. Muito legal. Aproveita e manda um abraço pro pessoal todo de Canoas, então. Valeu, cara. Obrigada. Tá ok. Ô, Medica... Não, o que... Não, o que... Não, o que... O cara tem um gás tão grande. Nossa, a gente até reuniu. Alô, pânico. Alô. Oi? Não, virou cute. Quem tá falando? É o Márcio de Praxinunga. O cara tá ligando a gente mesmo de Piracinunga. É, eu conheço uma rapaziada de Piracinunga que trabalhava na MTV. O pessoal de Piracinunga, mandem e-mails no quadro do teu passado. É, meu passado te condena. Tô com a Soninha aqui no pânico, pode mandar sua pergunta aí, Piracinunga. É, falar que eu gostava muito do programa dela lá, o RG, era muito da hora. E falar que o carioca tem que voltar pro poço. Ele já nem tá aqui hoje, você percebeu que ele nem tá aqui. É, mas tem que voltar ali pro poço. Ele já tá lá. Já foi pro limbo, já. Valeu, então. A gente tá mandando ele pro limbo hoje. Mandar um abração aí pra todo mundo aí. Falou. Falou, falou. Valeu. Vamos tocar música aqui, pra ver se o pessoal pensa em perguntas legais dos ouvintes, né? Você que tá no comando. Eu vou tocar gorilas. Soninha, você pode ficar mais ou você tem que ir embora? Mais dez minutos? Não. Não, que isso. Mais. Tem que ir embora? Ah, você tem que ir embora. Então vamos descobrir. Vamos falar o Gila em pé. Uma pessoa que trabalha muito, não pode ficar muito tempo aqui no pânico. Não pode. E você, como não faz nada, quer segurar ela aqui, entendeu? A gente que não faz nada da vida, a gente vai ficar aqui até o final do vídeo. Soninha, valeu, viu? Obrigada. Boa, Soninha. Obrigada, até mais. Até mais, Soninha. E muito trabalho pra você também, muito obrigada. Boa, Soninha. Daqui a pouco tem mais, Pânico. Vai mandar a mulher embora, deixa eu ficar aqui. Não é, mas quem disse que precisa ir embora? Essa filha é uma ignorante, é uma ignorante.